Não vou mais, mas não vou mais Espero que um dia a gente chegue lá Não vou mais, mas não vou mais Espero que um dia a gente chegue lá Eu sei mais, isso aqui está Que as coisas sejam já ou não Obvagem, pois essa mulher Fácil achar algo que tão bom Eu sei que é difícil achar o tempo certo Pra poder brincar Então, sim, caminho só Esperando você chegar Não vou mais, mas não vou Espero que um dia a gente chegue lá Não vou mais, mas não vou Mas espero que um dia a gente chegue lá Se um dia caminando só Vou pensar que não dá mais Espero que um dia a gente chegue lá Eu sei mais, é difícil acreditar que as coisas sejam de algum bom Cobagem, vou pensar que era fácil achar algo que tão bom Eu sei que é difícil achar o tempo certo Pra poder brincar Vou brincar Então, sim, caminho só Espero você chegar, você chegar Vou mais lá, só vou mais perto Que a gente chegue lá Não vou mais lá, só vou mais perto Que a gente chegue lá Se um dia caminhando só Vou pensar que não dá mais Espero que a gente que possa pensar Se um dia caminhando só Nossa senhora Eu não tô interessado em nenhuma teoria Nenhuma fantasia, nenhum algo mais Longe profeta do terror Que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas Me interessa mais Mas eu não tô interessado em nenhuma teoria Essas coisas do ambiente Romão-se astrais E na alucinação É super caro dia a dia Melhor de experiência Com coisas reais Um grande pobre, um estudante Uma mulher, sozinha Brutinhos e motocicletas Pessoas cinzas, normais Garotas, doido da noite Revolver, cheirar cachorro Os estudos gravos do par Com os sonhos, normais Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais Mas eu não tô interessado em nenhuma teoria Nenhuma fantasia Nenhum algo mais Hoje profeta do terror Que a laranja necrônica anuncia Amar e mudar as coisas Me interessa mais Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas 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 Amar e mudar as coisas